São obras fundamentais, quer a requalificação do átrio da Igreja de Santa Maria Madalena, quer aqui, digamos, a criação de uma nova centralidade de apoio à população, seja ela mais nova, seja ela com mais idade, com estes espaços onde estamos, permite de facto esta centralidade ainda para mais próximo de um edifício que construímos aqui há anos, que é sede da Junta, que é o Centro de Saúde. Isto são obras que foram, quer a de Santa Maria Madalena, quer esta, da responsabilidade da Junta de Freguesia, naturalmente com o apoio da Câmara Municipal que se associou e que faz parte desta política de proximidade que sempre desejámos e que aprofundámos neste último mandato e que permitiu à Junta de Freguesia ter recursos financeiros também para agora poder investir em equipamentos ao serviço da sua população. Não há muitas juntas no país que tenham esta capacidade de investimento. Felizmente têm óbitos, quer esta, quer outras juntas, têm hoje uma capacidade, fruto desta descentralização, de competências e meios para fazer este tipo de investimentos. Quanto à rua principal, dados negros, também um velho sonho. É uma obra com um valor de investimento muito considerável, com investimento 100% suportado pelo município. Não há financiamento, digamos aqui, ou com participação de fundos comunitários e que vai, naturalmente, esta requalificação da rua principal permitir uma nova dignidade de entrada numa localidade que é extraordinária, cheia de património e que do mesmo modo permitirá a segurança das pessoas com passeios e uma ligação entre a nova ponte que foi, entretanto, construída por ocasião da barragem com a própria localidade. Tudo isto dentro de uma estratégia maior que sempre afirmámos, de ter de devolver vida às nossas vilas e aldeias. São obras de uma grande importância, já que, em termos daquela obra que vamos realizar na Igreja de Madalena, é uma obra que, ansiada já há muitos e muitos anos, a Comissão da Igreja, ao facultar-nos o terreno para o alargamento futuro do cemitério de dados negros, nós cedimos aqui também um pouco a obrigação de lhes retribuir algo que a Igreja, que, no fundo, é a Igreja Mãe da Freguesia, era uma igreja que estava em pó de pedra, que não estava realmente arranjada e nós entendemos aqui que estava na hora de a colocar mais bonita. Nós aqui temos o Jardim de Infância, aqui a 50 metros, temos o ATL, onde as crianças vão depois do horário normal do Jardim de Infância, temos a ajuda da Freguesia, temos o posto médico, ou seja, é uma zona central. E então, este terreno, ao ser-nos doado ao grupo desportivo, o grupo desportivo fez uma parceria com a ajuda da Freguesia, o grupo desportivo deu o terreno e também comprou alguns aparelhos que vão ser colocados. A ajuda da Freguesia irá realizar a obra e fazer a parte do Jardim, aqui a parte do Parque Infantil. Portanto, qualquer uma dessas obras são obras de grande valor, realmente para a junta, ou seja, são os serviços que nós vamos prestar à toda a população, que de facto não existiam e que irão existir a partir deste ano.